Mãe Mãe Ela não sabe nada Olha aqui Não é que naquela hora ela não estava gravando Bebe Bebe Nossa Nossa senhora! Só pegou o bicho no alto! Era isso que ela tava nervosa! Não tô vendo a mão! Não tô vendo a mão! Era isso que ela tava fazendo nada! Cortando! Nossa! Gente! Ela é piratinho! Já era! Parece que tá brincando! Ah! Matou pra quê? Só matou, tô matando! Você viu que da hora! Você nem viu por aqui! Ai, tadinho! Nossa, deixa eu marcando e tocando!